E falando em prazo, claro que estamos falando de um prazo que vai acontecer até amanhã, esse chamado dia D. Mas o prazo que já expirou e que nós já falávamos com pelo menos dois meses de antecedência foi o prazo de declaração do imposto de renda. E por mais que eu avise ao pessoal da nossa produção a fazer aqui a sua declaração de imposto de renda, tem gente que ainda teima, né? Nosso Gilmar, por exemplo, não declarou, perdeu o prazo. Para enviar essa declaração do imposto de renda, o prazo terminou no último dia 31. E quem é obrigado a declarar e não enviou o documento em tempo, agora também está em dívida com o Leão. Segundo informações do Fisco, no caso de apresentação da declaração após o previsto ou da não apresentação do documento, o contribuinte que é obrigado a declarar fica sujeito ao pagamento de multa por atraso calculadas de várias maneiras, que nós vamos ter a oportunidade agora de receber aqui no estúdio a Adriana Araújo, como presidente do Conselho Regional de Contabilidade, para trazer todas as dicas, esclarecer tudo, para ver se o Gilmar realmente agora declara esse imposto de renda e fica em condição regular com a Receita Federal. Tudo bem, Adriana? Muito obrigado. Parabéns, inclusive, pela presidência do Conselho Regional de Contabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre essas questões das pessoas que não declararam o imposto de renda. Primeiro, elas já vão pagar multa, isso é uma situação certa? Sim. A partir do momento que perder o prazo, a multa já é certa. Pronto. Essa multa mínima de R$ 165,00 já é devida. Certo. E o leão já está de olho. O leão já está de olho. Quando você coloca assim, Adriana, é muito importante isso, que o leão já está de olho, porque a qualquer momento pode acontecer o chamado cruzamento e a pessoa, por exemplo, ser notificada pela Receita Federal. Como é que funciona o processo? Importante a sua pergunta, porque há alguns anos a Receita Federal já trabalha recebendo todos esses dados de nós, profissionais da contabilidade. Então, nós encaminhamos diversas declarações informando quanto foi gasto de plano de saúde, quanto foi pago na escola das crianças. As empresas informam quanto foi pago de rendimento bruto, rendimento líquido, do encargos. Enfim, tudo isso a Receita vem consolidando. Os bancos informam, o cartão de crédito informa. Então, veja, o Banco de Dados da Receita Federal é muito substancioso e ele consegue, de uma forma muito fácil, fazer esse cruzamento com os bancos de dados. Então, hoje, em miúdos, é praticamente impossível você conseguir enganar a Receita Federal com algum dado, por exemplo, através de suas movimentações bancárias e também situações em que você acaba tendo que honrar todos os meses, não é isso? Não declarou, não tem como fugir da Receita. Exatamente. Se você é funcionário de uma empresa privada ou se você é empresário, é sócio de alguma empresa privada ou empresa pública, fatalmente a Receita Federal já tem esses dados. Agora, Adriana, vamos falar um pouquinho para as pessoas que não declararam até o último dia 31 de maio. O que é que é preciso fazer já de imediato para poder ficar numa posição regular com a Receita Federal? Trazendo a sua pergunta do cruzamento, a Receita, ela vai fazer a partir de agora um cruzamento muito acurado. Vai fazer todo o levantamento. Então, os profissionais que não declararam a partir de agora, é procurar um profissional e declarar. A Receita, nesses dois últimos anos, ela inovou. Ela já tem o GOV-BR. Então, aquelas pessoas físicas, aqueles contribuintes que têm a sua senha GOV, já entram no sistema e podem fazer a declaração pré-preenchida. O que é que significa isso? A Receita já abre a declaração com todos os dados de receita líquida, todos os rendimentos que ele teve, todas as despesas que foram pagas médicas, hospitalares, saúde, educação. E ali o profissional, o contribuinte vai entrar e vai confirmar se está ok, se não está ok, ele vai corrigir o que não está ok e já envia. Então, veja como ficou muito mais fácil. E é isso, esclarecendo a sua pergunta, aquelas pessoas que não declararam, a Receita já tem todos os dados prontos, aguardando só a confirmação. Isso é muito forte. Quer dizer que está tudo lá preparadinho, né? Sim. Agora, Adriana, para as pessoas que ainda insistem em não declarar, quais são as penas previstas na lei que o cidadão pode sofrer por não declarar o imposto de renda? Olha, as penas, elas são severas. A Receita, a partir do momento que esse contribuinte teve o rendimento, ele tem imposto a pagar ou ele teve rendimentos tributáveis e não pagou e não declarou, a Receita vai aplicar multa em cima do imposto devido e essa multa, esse percentual, ele é muito alto. Meu Deus do céu. E a respeito da possibilidade, muita gente comenta o seguinte, tal, o seu CPF vai ficar bloqueado. O bloqueio, na verdade, é pendente de regularização. Isso. Isso pode, de fato, acontecer para quem não declara e aí algumas instituições bancárias podem até limitar as movimentações bancárias também para aquele CPF pendente de regularização? Em algum momento isso pode acontecer, sim. Pois é, muito importante isso. Agora, como presidente do Conselho Regional de Contabilidade, quando um usuário, um consumidor, uma pessoa que paga suas contas, ela pode dizer o seguinte, eu preciso desse auxílio para poder organizar minha contabilidade, desde a declaração do imposto de renda, mas para outras situações de receitas também da empresa dele ou até da vida pessoal dele. É importante dizer que o profissional de contabilidade, ele vem para auxiliá-los. muitos dizem assim, olha, a declaração do imposto de renda não precisa de um profissional. Declarações simples realmente não precisam, mas você vai ter declarações que são mais complicadas. O contribuinte, ele tem hoje aplicações financeiras, aplicação em criptoativos ou então um parente, um cônjuge veio a óbito, ele tem que fazer uma declaração de espólio. Então, são situações muito delicadas que precisam do apoio desse profissional. Ou, então, na mesma data, 31, encerrou a declaração do MEI. E aí, o que pode ter acontecido? O MEI são aqueles, aquelas pessoas, né, que abrem o seu CNPJ e podem ter uma renda bruta anual de até 81 mil reais. Então, ele, muitas vezes, ele não percebe, não acompanha e ultrapassa o valor anual. Ultrapassando o valor anual, ele deixa de ser MEI e ele precisa regularizar a sua empresa. Então, ele vai precisar preparar o seu contrato social, dar entrada na junta comercial e a empresa passa a ser simples. Então, quantos detalhes ele precisa de ajuda e precisa, sim, de um profissional que esteja acompanhando. Estamos conversando com a Adriana Araújo, ela é presidente do Conselho Regional de Contabilidade e falando também de declaração de imposto de renda para quem perdeu o prazo e o que precisa fazer para poder ficar em uma posição regular junto ao leão. Agora, trazendo ainda mais dúvidas, no caso de pais divorciados e que se divide responsabilidades também para o pagamento dessas despesas com os filhos. Como separar o joio do trigo, a minha parte da sua parte, por exemplo, para que todos possam declarar de uma forma legal esta situação, Adriana? Olha, a partir do momento que existe esse divórcio, né, a justiça vai no cartório ou na justiça e pega toda a verbação do divórcio, pega o documento, o que é que ficou decidido. Então, quando você tem hoje a guarda compartilhada, os pais cuidam de uma semana, cuidam dos filhos, o outro cuidam, leva na escola, o outro vai buscar e as despesas da mesma forma. Então, precisa ficar muito claro o que está declarado, o que a justiça autorizou. Então, em alguns casos, o pai, o cônjuge, o juiz define que existe um percentual que é retido do pagamento dele mensal e é repassado à mãe. Em outros casos, eles dividem as despesas. No meu caso, por exemplo, eu dividi as despesas, eu pago uma parte e ele paga outra. Então, ele ficou com a parte de educação, eu fiquei com a parte da saúde e assim a gente vai se dividindo. Mas precisa estar claro no documento, no documento de averbação do divórcio. E o importante é que a Receita, esse ano, ele pede documento de averbação, cartório onde foi registrado, as folhas do livro onde está registrada. Então, ela chegou nesse nível de detalhamento. E quem não tem, por exemplo, essas informações, aí onde entra, por exemplo, um profissional, a necessidade de um profissional de contabilidade, Adriana? Exato. Um outro detalhe, se você não tem a guarda do seu filho, você não pode declarar. Muitas vezes, os avós, querendo ajudar os filhos, eles declaram os netos. Então, paga o colégio, paga o plano de saúde do neto e no final do ano, vem a declaração de ajuste e ele quer declarar aquela despesa que ele teve. Então, se ele não tem a guarda do neto, guarda judicial, ele não pode declarar. Então, são detalhes que esse profissional pode ajudar. Adriana, eu gostaria de agradecer antecipadamente essa sua participação como presidente do Conselho Regional de Contabilidade e vou fazer apenas para suas considerações mais uma provocação a respeito desse quadro que estamos falando de pessoas que ainda dependem de regularização na entrega da declaração do imposto de renda. Para as pessoas que hoje nos acompanham, o que é que elas precisam adotar e quando chega à conclusão, eu tenho que declarar o imposto de renda e eu não sou obrigado a declarar o imposto de renda, que é a maior dúvida de milhares de pessoas no Brasil. Quando a pessoa deve declarar, tem obrigação de declarar? A partir do momento que ele tem uma renda mensal acima de dois salários mínimos, ele já está obrigado a declarar. Se ele tiver bens acima de 800 mil reais, ele precisa declarar. Bens únicos, unitários, até um determinado valor, ele não precisaria. Digamos que ele não tenha renda, ele tem uma renda de até dois salários, mas tem um único bem, o seu apartamento financiado, ele estaria livre. Mas, se ele tiver vários bens, veículos, despesas médicas, despesas hospitalares, aplicações financeiras, criptoativos, poupanças, investimentos fora do país, então tudo isso hoje faz com que esse profissional, ele esteja obrigado a declarar. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, parabéns pelo trabalho como presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Em outros momentos, teremos oportunidade de falar também sobre outros assuntos, está certo? Sim, muito obrigada. Obrigada pela parceria e pelo apoio. A parceria está mantida, renovada. Conversamos aqui no estúdio com Adriano Araújo, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Esse trecho também estará disponível no portal Gazeta Web, na Gazeta de Alagoas e para os assinantes NetClaro no canal 525, através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Nós vamos agora a um rápido intervalo, na volta traremos ainda muitas outras notícias nesta sexta-feira, na sequência do Gazeta News. Voltamos já.